João Zael Celulares, nesse vídeo de hoje irei te dizer uma dica para você alavancar as suas vendas. Tudo isso que eu irei falar nesse vídeo é com base em coisas que aconteceram comigo. Então preste atenção até o final, se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Antes do cliente chegar até a sua assistência técnica e aprovar o orçamento, ele pedir que você conserte o aparelho dele, você pode ter certeza que ele já pesquisou em seus concorrentes, já pesquisou o preço e a qualidade do serviço e também ele percebeu o atendimento. Todos nós gostamos de ser bem atendido, de ser bem recebido e também gostamos de preço baixo e qualidade. O erro que muitos cometem é tem um bom preço e não tem qualidade. Outros tem uma qualidade boa, mas os preços é um pouco exagerados para o cliente. Então a gente tem que conseguir fazer os dois, um bom atendimento e um bom preço. É claro que não vamos trabalhar de graça, mas também não vamos estar explorando os clientes. Então pessoal, nesse vídeo, o que foi que eu fiz para que minha loja aumentasse mais as vendas? Anteriormente, na outra loja que eu tinha, eu percebia que os clientes vinham, perguntavam o valor do conserto e quando o valor passava de R$200, a maioria deles já perguntava a que passa, cartão de crédito? Eu dizia, não passa não. E aí alguns diziam que voltavam depois e não voltavam mais. Outros conseguiam dinheiro e vinham e faziam a vista. Mas era minoria. Por que, pessoal? Tem aparelho igual o J5 e o 7 Pro que tem um custo mais elevado. Tem tela que sai por R$350 a R$400. Então nem todo mundo vai ter esse dinheiro disponível para gastar assim de vez. Agora se você parcelar para o cliente, isso aí vai ser bom para ele. Imagine que você consiga parcelar um valor aí de R$400 em até 6, 7 vezes. Para o cliente vai ser uma boa opção. Agora se você dizer, não tem como eu parcelar, aqui eu não aceito cartão de crédito, você pode ter certeza que você vai perder vendas porque o cliente vai em outra assistência técnica. Isso eu estou falando e eu tenho certeza. Eu tenho como provar. Depois que eu comecei a trabalhar com cartão de crédito, aumentaram as minhas vendas. Pois a maioria dos clientes que vêm, que ele acha o serviço até um pouquinho caro, mas quando eu digo que aceita o cartão, aí ele parcela. Né, pessoal? Porque também a única forma de trabalhar hoje em dia é essa. Ou a vista ou a cartão de crédito. Porque a vista você já recebe o dinheiro e no cartão de crédito também você recebe o dinheiro garantido aí na sua conta. Agora se você fazer serviço fiado, a probabilidade de você receber esse dinheiro de volta é muito pequena, viu? Eu lhe digo para você, no mundo de hoje em dia, fazer um serviço fiado é quase ter que acertar na loteria, viu? Para poder receber esse dinheiro todo. E é uma coisa chata você estar cobrando as pessoas, né? Porque às vezes as pessoas, elas pagam, né? Tem pessoas boas que elas compram e irão pagar. Mas pode acontecer qualquer coisa, pessoal. E aí ela não tem esse dinheiro na hora. Então, através desse vídeo eu trago uma novidade para vocês. As maquininhas de cartão de crédito. Aqui eu utilizo essa aqui, né? A mini point do mercado pago. E também a máquina da Sunmap, né? Essa mini máquina da Sunmap, pessoal. Eu irei deixar aqui na descrição o link onde vocês poderão comprar essas máquinas com desconto, viu? Se vocês comprarem através do meu link, vocês podem ter certeza que irão ter um bom desconto aí na máquina. Ela vai sair mais barata. Após adquirir a sua máquina, que seja aqui pelo meu link ou que vocês comprem em outro lugar, isso não importa. Vocês irão trabalhar com máquina de cartão, pessoal. E vocês irão ver, irão notar a diferença que vai fazer aí na sua loja, né? E se você já tem um aí e ainda não está trabalhando com ela, configure e comece a aceitar cartão de crédito. Pois o Brasil não anda muito bom, pessoal. Então, nem todo mundo tem dinheiro disponível para estar gastando. Quando acontece aí um imprevisto que o cliente derruba um celular, ele quer arrumar. De alguma forma, ele quer ter o aparelho dele de volta. Mas a maioria não tem todo esse dinheiro disponível. Então, é por isso que tem aí as máquinas de cartão de crédito para facilitar a vida do técnico e a vida do cliente. Então, mais uma vez, eu peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E se você ainda não tem a maquininha, compre pelo link. Um abraço a todos. João Zael Celulares.